Aquilo a que você resiste, você atrai, pois suas emoções estão poderosamente concentradas nisto. Para mudar qualquer coisa, volte-se para dentro de si e emita um novo sinal por meio dos seus pensamentos e sentimentos. Você é responsável por si mesmo. Se você não se preencher primeiro, não terá nada para dar a mais ninguém. Trate a si mesmo com amor e consideração, e você atrairá pessoas que o tratarão com amor e consideração. Quando se sente mal a seu respeito, você bloqueia o amor e atrai, no lugar dele, mais pessoas e situações que continuam a fazer com que você se sinta mal a seu respeito. Tudo em que acreditamos a respeito do envelhecimento está apenas nossas mentes, então afaste esses pensamentos da sua consciência. Concentre-se na saúde e na juventude eterna. Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre as doenças e o envelhecimento. Mensagens negativas não lhe servem de nada. Em vez de se concentrar nos problemas do mundo, volte sua atenção e energia para a confiança, o amor, a abundância, a educação e a paz. Nós nunca ficaremos sem coisas boas, pois há mais do que o suficiente para todos. A vida foi feita para ser abundante. Você tem a capacidade de acessar esse estoque ilimitado por meio dos seus pensamentos e sentimentos, e de trazê-lo para a sua experiência de vida. Tudo é energia. Você é um imã de energia, de modo que energiza tudo para você e energiza a si próprio para tudo o que quer. Você é um ser espiritual. Você é energia, e a energia não pode ser criada ou destruída. Ela apenas se transforma. Portanto, a essência pura do que você é sempre existiu e sempre existirá. O universo emerge do pensamento. Nós somos os criadores não só do nosso próprio destino, como também do universo. Há um estoque ilimitado de ideias à sua disposição. Todo o conhecimento, todas as descobertas e todas as invenções existem na mente universal como possibilidades, aguardando para serem evocados pela mente humana. Tudo está contido em sua própria consciência. Estamos vivendo uma era gloriosa. À medida que nos livrarmos dos pensamentos limitadores, iremos experimentar a verdadeira magnitude da raça humana, em cada aspecto da criação. Faça aquilo que ama. Se você não sabe o que lhe traz alegria, pergunte a si mesmo. O que me deixa feliz? Quando se comprometer com aquilo que o faz feliz, você atrairá uma avalanche de coisas que trarão alegria para a sua vida, pois estará irradiando felicidade.